Bom dia pessoal, hoje eu vou falar pra vocês aqui um pouco mais sobre valores das orquídeas, como que funciona a questão de valores e tudo mais. Eu não gosto muito de falar sobre valores, até porque os valores eles mudam de acordo com as plantas, de acordo com o desenvolvimento, a idade, enfim. Mas basicamente quando chegam as orquídeas, eu seleciono algumas e dessa seleção que eu faço, às vezes eu planto de forma diferente, isso para agregar valores e porventura elas formam raízes, pode ver, já está formando raízes muito bonitas e com isso agrega valor ao produto. Então assim, com relação as falenopes, eu tenho aqui as bebezinhas de 4 reais, crescendo um pouco mais eu transfiro elas para os toquinhos, elas vão para 10 reais, podem ver, estão bonitinhas, já formando raízes e por aí vai. Após esse período aqui elas vão para os toquinhos internos, lá dentro do orquidário e passam a valer 15 reais. Após isso eu faço o plantio acoplado, ou seja, pego aquele toquinho e transfiro ele para o cachepô, sem retirar, sem mexer, isso garante a saúde da planta e ela passa a valer então um valor agregado maior, nesse caso 25 reais. Após esse período ela então vai crescer, desenvolver e formar raízes, isso quer dizer que a planta já está adaptada, está bem viçosa, bonita e já aí a cada seis meses, aumenta uma quantia em valor real, isso porque todo o trabalho que a gente tem, todo o cuidado, é preciso ser repassado, então assim, alguns clientes querem a planta bonita, ah mas eu retiro do cachepô, eu retiro da jangadinha, usando uma faquinha ou alguma coisa, porque eu não gosto dela na jangadinha, bom, o trabalho foi feito para ela ficar na jangadinha, se eu for para usar a faquinha para arrancar as raízes, o meu trabalho aqui de nada compensa, então assim, é uma questão de gosto, é uma questão de você querer o produto daquele jeito ou não, se a pessoa não gosta da planta na jangadinha, podemos oferecer ela soltas, temos elas soltas, tem elas de vários, vários jeitos, então plantas floridas, plantas adultas, o valor vai diferenciando, vai aumentando, vai melhorando, de acordo com o tempo que vai passando, então tem uma tabela de preço que eu desenvolvi, que ela aumenta o valor a cada período, então assim, não há como a gente trabalhar de outra forma, não tem como um cliente chegar e dizer, ah eu não gostei do cachepô, eu vou arrancar a planta do cachepô, porque eu não gosto do cachepô, bom, infelizmente, é quase impossível arrancar do cachepô aqui, porque as raízes estão muito, mas muito agarradas mesmo, então assim, é complicado, sei que muitos clientes não gostam de determinadas coisas né, então fica difícil, mas infelizmente depois de ter plantado ela dessa forma, não há como mais remover, porque teve todo um trabalho, teve todo um tempo de espera para o crescimento dessa planta, então é muito difícil, mas muito difícil mesmo, da gente trabalhar com o cliente querendo arrancar o produto de onde ele já está agarrado, onde é que ele está afixado, então a jangadinha já foi feita para isso, e já foi desenvolvido todo um trabalho para que as orquídeas melhorassem, para que elas ficassem da melhor maneira possível. Quando as orquídeas se desenvolvem, elas formam muitas, mas muitas raízes mesmo, então essas raízes elas vão se formando, vão agarrando na madeira, e às vezes, como esse caso aqui, é praticamente impossível de você arrancar as raízes, é impossível você arrancar qualquer tipo de raiz aqui, porque ela realmente está 100% agarrada, 100% na madeira, e é lindo, mas lindo mesmo, então essas orquídeas aqui, é o resultado, tem aproximadamente quase 2 anos que ela está aqui, e a gente vê o resultado nas raízes, essa aqui é a irmã dela, mas dê uma olhada, é realmente muito, mas muito difícil mesmo, para a gente retirar ela, e temos outros exemplos aqui, essa daqui mesmo é uma falenópolis adulta, então ou seja, pode ver o tamanho dela, e ela já deu flor, então essa daqui é a irmã dela, mas dê uma olhada, como é que eu vou retirar uma planta dessa, que está junto com a irmã, essa daqui ainda não é adulta, e não conheço a cor da flor dela, mas dê uma olhada, realmente fica difícil, ah, mas eu quero só essa planta, como que eu vou retirar ela, que está junto com essa outra, então se for comprar uma, automaticamente o valor, é de uma planta adulta, mais uma planta semi adulta, apesar de que ela está pequena, ela vai ficar grande ainda, se ela não, se for bem cuidada, ela vai com certeza, aumentar e desenvolver e ficar bonita, enfim, temos aqui vários, mais vários exemplos, de plantas bonitas, muito enraizadas, e todas na jangadinha, e tem algumas pessoas que não gostam da jangadinha, não gostam de cachepô, querem seu próprio cachepô, mas infelizmente, não há como, depois de plantada, remover desses utensílios, é uma coisa, vamos dizer assim, muito, mas muito complicado mesmo, de trabalhar dessa forma, o valor agregado não pode mais ser removido, muito complicado mesmo, então é o mesmo que eu fazer aí um sorvete, como que eu vou congelar o sorvete, depois descongelar para vender o leite, não tem como mais ser feito dessa maneira, mas dê uma olhada, todas as orquídeas bonitas, lindas, muitas enraizadas, então essa é a diferença do cultivo, não há como remover uma planta dessa, mesmo que se use uma faquinha, ou seja lá o que for, é praticamente impensável, vamos dizer assim, não tem como a gente imaginar, remover uma planta dessa, porque a pessoa não gostou do toquinho, não há como, a gente fazer, então se a pessoa não gostou de determinado cultivo, é praticamente indiscutível, ela não vai gostar da planta, não há como a gente fazer, então se ela não gostou dessa planta, ela vai comprar outra, enfim, cada um segue seu critério, por exemplo, mas eu aqui seguo o meu, e não há como eu fazer de outra maneira, mas assim, meus valores aqui, eles começam das bebezinhas e vão até as adultas, então é bastante complicado a gente trabalhar com pessoas que querem comprar o produto de uma forma que a gente não trabalha, a gente realmente não tem como fazer dessa maneira, mas assim, eu espero que vocês tenham gostado, fica aqui a dica, se agregar valor, não remova o valor do produto, é porque uma pessoa não gostou daquele determinado tipo de cultivo, então é dessa maneira que a gente trabalha, assim eu espero que tenham gostado, valeu e até a próxima. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho